Como que a BDTIC percebe toda essa discussão em torno da revisão do marco regulatório de telecomunicações? Bom, o Ministério das Comunicações lançou a consulta pública, o prazo é agora dia 23 de dezembro e lá de fato tem grandes questões a serem respondidas, passando pelo serviço público que o governo deve assegurar, se é o caso de assegurar ou não, se faz sentido manter a distinção entre regime público e regime privado e tem espaço para a gente apresentar uma série de contribuições. Tem uma grande tensão em torno do tema, porque de um lado a gente tem na Anatel um posicionamento no sentido de que não é necessário um novo marco regulatório para resolver essas grandes questões mais relacionadas às concessões, que o prazo final aí se avizinha e também a gente tem as próprias concessionárias defendendo que a legislação existente já basta, mas por outro lado a gente tem o Ministério entendendo como necessário a revisão desse modelo. A grande questão é tempo, a gente tem um curto espaço de tempo para decidir sobre o futuro das telecomunicações no Brasil, então a questão por um lado é colocada como importante e por outro lado como extremamente urgente, então não sei se o tempo que a gente tem disponível vai ser suficiente para discutir um novo marco com a importância que ele vai ter nos próximos anos. Então você diria que seria necessário prorrogar esse prazo? O Ministério já recebeu alguns pedidos de prorrogação de prazo, eu acho que seria adequada sim uma prorrogação do prazo, para que a sociedade civil pudesse se manifestar de maneira mais efetiva no processo do novo marco regulatório. Do ponto de vista da ABDTIC, que é especializada no direito digital, que está discutindo essa questão da economia digital, da economia compartilhada, que entende toda essa questão do que você tem um mundo novo que está chegando com a internet, telefonia fixa e banda larga, elas se misturam? Na verdade, telefonia fixa, o serviço de voz propriamente dito, é um serviço praticamente em desuso, eu, por exemplo, já não tenho mais telefone fixo em casa há algum tempo, ele de fato vem sendo substituído pela banda larga, agora é uma questão que é sempre colocada, a gente não pode comparar a realidade que a gente tem em São Paulo com a realidade que a gente tem no interior do Amazonas, o Brasil é muito grande, é muito extenso, mas eu acredito que o futuro, sim, é de substituição. A ABDTIC é uma entidade que tem vários escritórios, que reúne várias pessoas, várias mentes, como é que vocês estão se mobilizando para participar dessa discussão do marco regulatório de telecomunicações? Certo, por meio da comissão de telecomunicações, a gente pretende fazer uma reunião aí nos próximos dias, onde a gente vai discutir as principais questões colocadas pelos associados, e a ideia é, a partir dessa primeira reunião, já começar a trabalhar num texto para que a gente possa apresentar uma contribuição formal no processo de consulta pública. Obrigado.